Galera, já começou a missão, eu fiz a introdução no canal, bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão E estamos na missão já de Los Santos Tuners, temos aqui a delegacia de Davis, vamos lá, delegacia de Davis Vou pegar meu carro aqui que não está tunado e vamos até a delegacia do Davis, vamos lá Isso aqui é só uma missão, eles estão dizendo que se eu sou bom o suficiente para entrar na equipe deles É isso que eles querem me botar na equipe Ah, já vi que o negócio é lícito, mas nem tanto lícito, né, mas GTA não pode esperar nada diferente Então vamos até a delegacia É longe? Não sei se é longe ou se é longe, pera aí Não, pertinho aqui, pertinho aqui, então eu vou cortar o vídeo Vamos aqui, vamos com esse carro aqui, pô, eu peguei esse carro, cara, se eu soubesse que o negócio ia ser tenso Eu pegava um carro mais rápido, mas eu acho que aqui não importa a velocidade do carro O que importa é habilidade, tanto que eles falam o quê? Queremos saber se você é bom o suficiente Eu também quero ver, vamos ver se eu sou bom o suficiente, né, para passar uns testes deles aí Eu estou achando bem interessante essa nova DLC Essa nova atualização, né, DLC, nova atualização Ah, DLC também, eu estou achando assim, DLC Essa nova atualização do GTA E, pô, já quero novas atualizações, mas essa está bem maneira, hein, eu achei legal Que isso, cara Já estou tomando o tiro, eu entrei sem querer ali Como que eu vou recuperar? Eu tenho que matar esses policiais todos? Morri, não tem como, cara Vamos tentar, vamos tentar de novo Entra, vai, meu filho Sai daqui, vai, 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 vai Agora sim, agora sim E agora, eu tenho que fazer Despistar os policiais, despiste os policiais Não entre na visão deles Eu vou tentar, né, eu vou tentar Mas assim, não é simples não, meu filho Isso não é uma parada simples de fazer, despistar os policiais, não Tá bom Eu vou tentar, lose the cops Lose the cops, deixei comigo, eu vou tentar Não sei se eu vou conseguir, não Agora, pra onde eu vou ter que ir Eu não faço a melhor ideia E onde eu caí, maluco Mas aqui já foi uma boa tentativa De despistar os caras Três estrelas Mato, mato Lugar melhor é mato Mas eu não vou conseguir despistar os caras Cadê o Lexter? Eu não consigo? Ajuda, Lexter A minute, se eu tenho um minuto Mas eles estão me vendo ainda, caceta Eu tô no cu do radar dos players Eu tô no cu do radar da polícia Caraca Só vamos, só vamos, só vamos Como que eles estão me vendo ainda, cara? Sai, 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 sai Sai aqui Tô fora do radar Tô fora do radar agora aqui Vamos, vamos, vamos Tá diminuindo Três estrelas Três estrelas Eu me ocultei do radar aqui Ah não, cara Eu tava fugindo bem Mas agora eu entrei nesse radarzinho ali E me ferrei Vamos sair fora Vamos sair fora Eu tenho que sair do radar É difícil Ainda mais pegando o highway Eu tenho que sair da highway Eu tenho que sair da highway Eu não aprendi isso no Matrix Você tem que sumir da highway Nada de highway É difícil parar um caceta Vamos se eu me esconder aqui Ela tá por cima Aê, me escondi Show de bola Agora vamos levar esse aqui lá Na oficina de túnel Mas peraí A polícia passar ali Vamos levar na oficina de túnel O carreta É, a missão tá ok Mas é difícil Difícil não é a missão Difícil foi pegar o carro lá dentro Cara, é muito policial E eu tô sozinho Tô com uma galera Não tenho time Não tenho equipe Sou um lobo solitário Ah, deve tá detonado Vamos levar lá pro cara Pra ele ver se eu posso entrar Na equipe dele Se eu sou bom o suficiente Quero saber se ele é bom o suficiente Pra mim Isso eu quero saber Vamos lá Vamos lá Vou levar lá pra minha oficina de novo Uou Cheguei Vamos ver o que vai acontecer Levei ele até a minha oficina Peguei o carro do cara Já tinha feito alguma contravenção Já estava sem o carro Hey, baby Your car's here Y'all did good Come on up We got something for you We got one more little thing to take care of Then we can get down to business, okay? We need to know for sure that you ain't a cop You might have some friends down at the impound lot that you know We gotta do what we gotta do to protect ourselves Lucky for you, there's an easy way to prove it You know what this is Undercover or not, a cop can't do one of these Hold up, motherfucker Hold up, fiends It's just sweetener But you were gonna do it Okay, shit I guess you could You could But let's get down to business while we're here See, when I first came out here When the wheel, everything and anything's possible Kenny's gonna be out finding new scores, doing his thing I'll be here fixing up the rides, working with y'all We like fast cars and robbing, motherfuckers So we gonna get along just fine, okay? Come on, baby, come on Ah, we own, baby In more ways than one Don't forget to holler at me now Okay, I'm ready when you are I got your favorite tool walking with me at all times, baby Então é isso aí, galera Essa foi a iniciação aí Agora tem muitas missões pra eu poder fazer Arrumar uma grana, 180 mil 300 mil, 102 mil Só tem que arrumar uma equipe pra fazer isso Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui no canal Não esquece de se inscrever Compartilhar com os amigos também Agradeço a audiência, tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau